I'm coming back, I'm coming back, knocking down the door, I'm coming back, I'm coming back, are you ready? Are you ready for more? Are you ready for more? Are you ready for more? Frija e vitória fechação, preguiúdo, na cena também da escola BF 2011, professor vai nos tronféus. E nache a sua experiência em cada um desses prêmios e tem a própria história inesquecível. Mensagem, mesmo que a terra não passe, deixa a geração, mesmo assim, valeu. Bada, Jornal da Liberia e Jornal da Liberia e Jornal da Liberia! Frija e Jornal da Liberia e Jornal da Liberia! Frija 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 e Jornal da Liberia! Amém. 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 Amém.